Oi gente, tudo bem? Chegamos ao mês de agosto e eu já estou aqui com a minha glam desse mês que é uma edição especial, né? A Glambox Endorfinadas, veio recheadinha aqui de produtos, olha só E esse mês, né? Essa edição aqui, ela vem nessa bagzinha, né? Como se fosse uma necessaire maiorzinha Essa aqui é a Glambox mesmo, tá gente? Não é a Glambag, a Glambag é menorzinha, tá? Então a Glambox, ela vai vir nesse formatinho aqui de bolsinha Achei bem bonitinho esse mês, né? E antes de mostrar os produtos, eu sempre lembro vocês aqui no vídeo, né? Que eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela Que é o cupom da Glam Esse cupom, ele dá 10% de desconto em qualquer assinatura da Glam, tá? Então você pode usar tanto para assinar a Glambox Que esse mês é essa edição aqui Tanto para assinar a Glambag e também o Glampass, tá? Em qualquer uma dessas assinaturas, você ganha 10% de desconto E no plano anual da Glambox e da Glambag Você vai ganhar também um brinde junto com a sua primeira edição, tá? E essa semana o brinde está bem legal Porque a Glambox, ela está dando um sério preenchedor, né? Revitalift de L'Oreal Paris, tá? Então é um produtinho bem bacana que você vai receber Junto com a sua primeira Glambox Ou com a sua primeira Glambag no plano anual Aí o cupom também é válido lá para a loja da Glam, tá? Então se você fizer qualquer comprinha por lá É só adicionar esse cupom aqui O cupom da Glam na finalização da sua compra Para ganhar 5% de desconto em todos os produtos, tá? Então quando você adicionar esse cupom Lá na finalização da sua compra Você ganha 5% de desconto no valor total da sua compra Também tem um linkzinho aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo Que você já vai direto para o site da Glambox Já com o cupom inserido, tá? Para escolher a sua assinatura da Glam Então vamos aos produtinhos dessa edição de agosto da Glambox, né? Deixa eu abrir a minha bag aqui para mostrar para vocês, ó O que tem aqui, ela veio bem recheadinha, gente Eu gostei bastante dos produtinhos que eu recebi esse mês E eu vou começar por esse produtinho aqui, ó Que é o Bumbum Firming Cream da Jaque Janine Eu costumo receber aí alguns produtinhos para o cabelo da marca E gosto muito Dessa vez veio um produto corporal, né? Que promete ação firmadora para glúteos e pernas, tá? Eles falam aqui que é um produto que hidrata profundamente e atenua celulites O que diz a marca aqui na embalagem, né? O Bumbum Firming Cream combina os benefícios da manteiga de cupuaçu Com a ação poderosa do óleo de rosa mosqueta Ou seja, eu já gostei muito Porque é uma mistura bem poderosa, bem hidratante para a pele, né? E essa fórmula concentrada trata a pele de dentro para fora, né? Promovendo maior firmeza Atenuando celulites e estrias na área dos glúteos e também das pernas, tá? Então ele tem alto poder de absorção Hidrata e nutre profundamente a pele Então é uma fórmula bem hidratante, né? E esse produto aqui, lá no site da marca Eu encontrei uma embalagem semelhante Eu não encontrei esse aqui de 120ml, tá? Mas o de 150ml está sendo vendido no site da marca por R$149,90 Outro produto que eu recebi aqui foi a Sampola Capilar da Pantene, né? Que é a Nutri Shot, essa versão aqui A marca fala aqui na embalagem, né? Que esses shots potencializadores, eles são inspirados no cronograma capilar, né? Então eles têm a versão Nutri, que é essa que eu recebi A versão hidrata e também a versão reconstrói, né? Cada uma para uma etapa específica do cronograma capilar E você pode aplicar esses shots aqui Junto com uma misturinha, né? Usando a misturinha base da Pantene Ou um creme da sua preferência Ou com o cabelo úmido no momento da lavagem, né? Então você usa como uma ampola mesmo Ali durante a lavagem do seu cabelo Depois de aplicar o shampoo, né? E ele age nos fios, tá? Em três minutinhos Depois é só você enxaguar bem Esse shot aqui, potencializador da Pantene Ele tá sendo vendido na internet, tá? Essa versão aqui de 15ml Por R$9,90 Recebi também uma argila E eu amo argila Essa aqui é a argila verde da Tom de Pele Ela vem nessa embalagem aqui De Zip Lock, né? Dá pra ver a argila aqui atrás, ó Essa embalagem aqui, ela tem 100g, tá? E a argila verde, né? Que é a que eu mais gosto de usar Que é a mais indicada pra quem tem pele oleosa e acneica, né? Ela tem ação, ó, desintoxicante Adstringente, né? Também tem ação seborreguladora Que ela faz esse controle da oleosidade na pele, né? Pra quem tem oleosidade excessiva E também ação secativa e depurativa, né? Ela ajuda também a secar, né? As acnes, aquela pele inflamada e tudo mais É um produtinho pra você usar aí Regularmente, assim, uma vez por semana Ou a cada 15 dias Dependendo do tipo de pele, tá? Eu gosto de usar bastante argila E essa aqui da Tom de Pele, tá? Ela tá sendo vendida lá no site da marca, ó Por 28 reais Veio também esse mês pra mim Essa pomada corporal aqui Da Você Bela, né? É uma pomada aqui, ó Com uma embalagem de 150g Essa aqui é a versão viva, tá? E é uma pomada corporal, né? Um hidratante corporal de uso diário Pra todos os tipos de pele A marca diz aqui, ó Que ela é uma pomada super cremosa Que hidrata a pele do corpo, né? Fortalecendo a barreira de hidratação Resultando em uma pele protegida Ela é ideal pra áreas ressecadas do corpo, né? E você pode aplicar principalmente após o banho, né? Ou toda vez que sentir a sua pele ressecada É só aplicar essa pomadinha corporal Fazer uma massagem ali bem suave E deixar a pele absorver E esse produtinho aqui da Você Bela, tá? Ele tá sendo vendido na internet Por R$76,20 E outro produtinho que eu recebi Que eu achei super fofo É esse desodorante colônia aqui Da linha Flor de Limão Da L'Occitane, o Brasil Deixa eu abrir aqui a caixinha Pra vocês verem que mimo, gente Que é essa colôniazinha aqui É uma versão de 15ml, tá? É uma versão pequenininha Travel size, né? Pra gente carregar na bolsa Ele é assim, ó Super bonitinho, né? Com essa fitinha aqui E essa fragrância aqui, ó Eles dizem que ela é inspirada Na essência leve, né? Da flor do limão É uma fragrância floral cítrica, né? Que é ideal pra mulheres Que carregam um olhar leve Em sua natureza Ele contém óleo essencial De limão presente nessa fragrância, tá? Ele é bem cheirosinho Eu já recebi outros produtos aqui da linha, né? Como o creme pras mãos, né? Que eu adoro carregar na bolsa Esses cremezinhos E dessa vez veio essa colônia aqui Com a mesma fragrância da linha Tá? E esse produtinho aqui da L'Occitane O Brasil, ela tá sendo vendido Tá sendo vendido lá no site da marca Por R$54,90 E também veio, ó Um produto que nunca demais Eu amo receber Que esse aqui é o Batom Balmy, ó Da Duda e Tina, né? Vegan Beauty É uma marca de... Que tem alguns produtinhos pra maquiagem, né? Dessa vez vem um Batom Balmy Cacau Cream, né? Que que é isso? É uma manteiga de cacau, né? Então ele funciona como um Lip Balmy mesmo Pra hidratar a boca, né? É uma versão aqui do Lip Balmy transparentezinho, tá? Ele não tem cor Então esse é só pra hidratar os lábios mesmo Deixar aquele brilhozinho E esse produtinho aqui no site da marca, tá? Ele tá sendo vendido, ó Por R$15,90 Então esses foram os produtos Que vieram esse mês Na minha edição Glombox endorfinadas, né? Só recapitulando aqui O que eu mostrei no vídeo Eu recebi esse produtinho aqui O Bumbum Firm & Clean Recebi uma pomada corporal Da Você Bela Recebi, ó Também um shot potencializador Da Pantene Um desodorante Colônia Da Locitano Brasil Uma manteiga de cacau Da Duda e Tina E também Uma argila verde Da Tom de Pele, né? Então esses seis produtinhos Que eu recebi Esse mês de agosto Eles deram um total, ó De R$334,90 Então esse mês Eu achei que a edição da Glombox Valeu super a pena pra mim Porque a assinatura Ela tá em torno aí No plano anual De R$67,00 E os produtinhos desse mês Eles deram um total De mais de R$300,00 Então valeu super a pena Essa edição, né? E se você ainda não é assinante Da Glombox, tá? Corre pra fazer a sua assinatura Eu vou deixar o cupom desconto Aqui na tela Que é o cupom da Eglan Esse cupom Ele dá 10% de desconto Em qualquer assinatura, tá? E se você fizer Assinatura no plano anual Tanto da Glombox Quanto da Glambag Você recebe um brinde Na sua primeira edição Que essa semana É um sérum preenchedor Revitalift De L'Oreal Paris, tá? Então não deixe De usar o cupom de desconto Tanto pra fazer A sua assinatura da Glam Quanto também Pra fazer suas comprinhas Lá na loja da Glam Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se curtiram Não deixe de dar Aquele like bacana Aí embaixo Se inscreve também Aqui no canal Pra acompanhar Os próximos vídeos E não deixe de me seguir Lá no Instagram Que eu vou botar Aqui na tela Que é o Arroba Daiene Calmon E um beijo Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo